A informação que me chega agora, Domi, é que o Corinthians inicialmente não vai alugar a Neoquímica Arena para o Santos, caso o Santos deseje para a final do Campeonato Paulista, com o seguinte argumento, abre aspas aqui, faremos um tratamento no campo para a estreia no Brasileiro. Então, não temos a intenção inicialmente de alugar. Não sei se vai mudar com valores, enfim, o Santos tentando convencer, aumentando valores de aluguel, mas inicialmente o Corinthians não pretende alugar para o Santos novamente, caso o Santos realmente queira, porque o Corinthians alega que vai fazer um tratamento no campo para a estreia do Campeonato Brasileiro, aproveitando em cima do que vocês já estavam discutindo agora. Isso me lembra outro episódio. Ou é uma birra? Não, até para completar, para não achar que é, assim, para a gente começar a imaginar o motivo, outro abre aspas, até agora não sabemos de nada referente à danificação. Então, o Corinthians, por enquanto, não foi avisado de nenhum problema que ocorreu em relação à torcida do Santos danificar. Aquela preocupação que o torcedor corintiano tinha, por isso ficou essa rivalidade, vai emprestar, vão quebrar o estádio, aquela coisa toda. O que me passaram aqui da diretoria corintiana é que até o momento não chegou nada, é claro que tudo pode acontecer durante o dia, mas até agora não chegou nada referente à danificação. E a ideia inicial de não alugar é com esse argumento de que vai fazer o tratamento do campo para a estreia do time no Campeonato Brasileiro. O Samir, mas tem uma análise já de como foi esse empréstimo? Se esse cerca de um milhão de reais valeu a pena para o Corinthians? É, eu não... Assim, para o Corinthians, como vocês estavam debatendo agora, não chegou a ser um milhão. O valor, eu tinha a conta aqui de um bordero que me passaram antes do jogo, um bordero oficial dos clubes, o aluguel estava em R$ 850 mil, taxas da Federação Paulista R$ 435,7 mil, R$ 436 mil, impostos R$ 109 mil, R$ 108,9 mil eu arredondei, gastos com locomoção R$ 25,9 mil, R$ 26 mil, seguro R$ 472 mil e a despesa total seria de... Isso para o Santos, tá? De R$ 1 milhão e R$ 421 mil. Lembrando que divide a renda, né? O Santos realmente, antes do jogo, o Santos estava prevendo um prejuízo, porque se é R$ 1 milhão e R$ 421 mil, o Santos estava prevendo uma receita de R$ 3,8 milhões, que não deu, né? Na verdade, essa receita, um pouquinho menos, e dividindo uma receita líquida para os clubes seria R$ 1 milhão e R$ 200 mil. Então, esse é um bordero que eu recebi antes do jogo, tá? Dos clubes. O Lucas Amato diz aqui, ó, se o Corinthians tivesse levado o Amistoso de ontem para a Arena, teria muito mais lucro. Será, Samir? Ah, eu acho que se vendesse os ingressos, talvez, né? Porque o Corinthians jogou longe, né? O ingresso lá foi... O torcedor de lá estava reclamando de Cascavel para um preço um pouco salgado, R$ 70 mil chegava a R$ 320 mil. Claro que um estádio que não chega nem perto da estrutura da Arena e com um gramado ruim também, né? Isso foi... Houve bastante reclamação em relação ao gramado, né? O Hernando não estava lá onde? Estava na Arena, senão não ia poder falar para ele sobre o gramado. Mas quem esteve lá me falou que o gramado era bem ruim. Olha aqui, ó. PV, só rapidinho para pegar a carona aqui no Samir. Duas coisas. Primeiro, o Santos me diz que tem uma relação excelente, Marcelo Teixeira e Augusto Melo. Tanto que saiu para jantar outro dia e até estava o Casares no bonde. Que é excelente, se chamam de amigos e tudo mais. Um é bom estar entre amigos, aquela coisa toda, foi o post do Marcelo Teixeira com os presidentes. Mas tudo foi cuidado, tudo tinha as garantias no contrato, na alocação e tudo mais. E não teve nada quebrado. Não vi nenhum torcedor do Santos xingar o Corinthians ou desdenhar ou falar qualquer coisa contra o Corinthians. O único xingamento que eu vi ontem foi no Sacha. Nos arredores da Neoquímica eu fui de carro de aplicativo e caminhei um pouquinho. Quando eu cheguei, estava absolutamente tranquilo. Até essas provocações de Peixe, de eterno 7x1 e tal, não vi resposta de torcedor. É claro que teve uma comemoração quando saiu o placar ali, o público e a renda, a torcida do Santos gritou como se fosse gol. Foi uma comemoração muito grande. Eu, quando dou a informação de que era o recorde de público, ganhei hate pra caramba da torcida do Corinthians. Mas aí hate, pra mim, eu já estou muito acostumado e vacinado. Mas assim, houve um incômodo de torcida de rede social. Nem sei se vale a pena trazer isso aqui. Mas o que eu vi foi um incômodo de corintianos de rede social com o fato do Santos hoje ter o maior público do ano. Que certamente pode ser batido em Copa do Brasil e brasileiro e sul-americana. Mas hoje é o recorde do Santos. Isso incomodou a turminha dos hates lá. Mas fora isso, não vi nada fora do comum. Hate, nesse caso, é burrice, com todo respeito. Você está dando uma informação. Qual foi o maior público da Arena Corinthians, o Kimi Karena, em 2024? Foi Santos e Bragantino. Isso é informação. Você quer fazer o quê? Sua ex-namorada está namorando com outro cara. Você quer que eu não diga? Se estiver namorando, vai estar namorando. Qual o problema? Melhor não dizer também, né? Melhor deixar quieto. Posso não dizer, mas é verdade e vai aparecer do mesmo jeito. O que eu posso fazer? Só para voltar a um ponto que eu estava discutindo ali. A questão do Corinthians não querer liberar. O Santos, a informação nesse momento, é que o Santos pretende fazer o primeiro jogo de uma eventual decisão contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. E o segundo jogo de uma decisão contra o Horizontino, se houver, na Neoquímica Arena. Se o Corinthians não liberar porque tem uma reforma no gramado, perfeito. Isso me remete à decisão do campeonato paulista de 94. Na verdade, não a decisão. O jogo das faixas. O Palmeiras foi campeão do Bruno José Daniel contra o Santo André, 1x0 contra o Guadalajara. E no domingo seguinte, tinham Palmeiras e Corinthians marcado para o Morumbi. E o São Paulo fez ou não fez? O que se dizia naquela época era que o São Paulo tinha esburacado o gramado para não receber o clássico do Palmeiras e Corinthians do Morumbi. Foi o clássico que foi para o Pacaembu. O Edilson faz um gol de placa pelo Palmeiras e o Palmeiras ganha 2x1. Eu não estou afirmando que o São Paulo mandou esburacar o gramado. Eu estou recuperando uma história que se disse naquela época porque o gramado do Morumbi apareceu com problemas e o jogo não pôde ser no Morumbi. Bom, o Santos mandou os jogos. Mandou os jogos no velho Parque São Jorge. Por exemplo, em 1932, contra a Germânia e contra São Bento. Era o São Bento da capital. Cara, isso é a história do Festival de São Paulo. O Santos alugava o Parque Antártica. O Santos alugou o Parque São Jorge. O Santos alugou o Morumbi. O Santos alugou o Canindé. O Santos jogou no Pacaembu. Por que hoje não pode jogar no campo do Corinthians? Cara, a gente está defendendo... Já disse isso aqui naquela semana trágica da briga Palmeiras e São Paulo. Nós vamos defender a intolerância até quando? Se o Corinthians quiser usar o seu estádio para si apenas, é um direito do Corinthians. É a casa do Corinthians. Mas se o Corinthians entender que não vai usar o estádio naquele dia e que pode alugar para um clube co-irmão, como diria Nelson Duque, antigo presidente palmeirense, eu tenho uma história do São Duque maravilhosa, mas depois eu falo. Se o Corinthians entender que vai arrecadar um dinheiro, por que não pode alugar para o Santos? Se tem uma repórter no gramado? É justamente o que pergunta aqui, o José Dalvo Santiago da Cruz. Valeu, José. Dispensar dinheiro de aluguel, até parece que o Corinthians está nadando em dinheiro, Samir. Tem essa também, né? É, eu ia concordar com o PVC usando exatamente esse argumento, o Corinthians está precisando de grana. Então, essa questão realmente que o PVC falou, o Marcelo Teixeira, o Santos, quer mandar realmente as finais na Neoquímica Arena, se for o Novo Horizontino, os dois jogos, agora vai depender do poder de persuasão dele, se ele vai realmente conseguir convencer o Corinthians, talvez com grana, não sei, aumentando... Outra coisa, o Santos foi o quinto clube a alugar a Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena já foi alugada para a Inter de Limeira, já jogou mandando lá. O Novo Horizontino mandou o Santos em 2020, era pandemia, não tinha torcida, mas o Novo Horizontino e o Santos jogaram com o mando do Novo Horizontino na Neoquímica Arena. Teve fla-flu na Neoquímica Arena, e teve o Bragantino na Neoquímica Arena, como mandante. O Santos foi o quinto a alugar a Neoquímica Arena, não é a primeira vez que a Neoquímica Arena é alugada. Contra o Flamengo, contra o Flamengo já tinha dado polêmica, porque personalizaram a Arena e o torcedor ficou bravo. Eu não sei ontem, não, não reparei, porque eu estava assistindo o jogo do Corinthians, trabalhando no jogo do Corinthians, então eu só vi os melhores momentos do jogo do Santos. Eu não sei se foi personalizado o estádio para o Santos, mas as bandeirinhas de escanteio com as bandeiras do Flamengo deixaram o torcedor corinthiano revoltado da outra vez. Cara, mas assim, vou dizer, era só o luminoso, só o letreiro que fica ali naquele, não é um anel ali, mas naquele pavimento do meio onde você tem LED. ali tinha o símbolo do Santos. Agora, não estava envelopado o vestiário, eu fui no vestiário, eu fiz uma gravação lá no vestiário, o vestiário não estava envelopado, o Santos não usou o vestiário do Corinthians, não foi aquele vestiário grandão, que é o que o Corinthians usa, usou um alternativo, porque lá tem vários, tem essa possibilidade, aliás, a Neoquímica é projetada para isso também, até para o torcedor saber. Será que o Lucena consegue plugar uma foto? Se eu mandar, mandei aí para o Lucena, uma foto do vestiário, como o Santos fez o vestiário ontem da Neoquímica. Imagem exclusiva para vocês aí. Ele é muito rápido e já está na mão do JP. Não houve nenhuma modificação, e esse não é o vestiário usado pelo Corinthians, o principal, que até tem um acabamento mais marrom e tal, isso é todo branco. Então, o Santos arrumou bonitinho, colocou uma foto, mas o resto é como se você estivesse alugando um imóvel e você colocar lá as suas roupas no guarda-roupa, que já está pronto lá. Então, assim, não houve modificação no estádio. Houve muito respeito do torcedor do Santos e respeito de quem usou a Neoquímica Arena. Se você fala, a segunda final pode ser Santos e, digamos, Santos e Palmeiras, com a possibilidade do Palmeiras ser campeão na Neoquímica, acho que o torcedor talvez poderia ter ali um argumento. Pô, o maior rival, sendo campeão lá, dando volta olímpica lá, eu estou falando do corintiano mais chato. Estou tentando entender a chatice do torcedor. Até tudo bem, mas nem isso vai acontecer, porque o Palmeiras vai jogar a final no Allianz. A grande final no Allianz. Se você quiser... Essa questão de envelopar o vestiário, eu concordo que não tem que envelopar. Não tem que envelopar. Você alugar o estádio e envelopar o vestiário com as suas cores, com os seus emblemas. Não, não tem. Mas é só você botar no contrato. Alugo custa tanto, não pode mudar nada. Ponto. Põe no contrato. Resolveu o problema. Agora... Tem todo o direito de não alugar se o Corinthians decidir não alugar. Agora, não pode ser pela intolerância. Até porque, na história inteira do futebol de São Paulo, isso aconteceu. O Samir, você sente aí, pelo que você tem conversado, que a direção está ouvindo esse rating de redes sociais? Ou era uma decisão que já estava tomada antes de olhar para o gramado antes do Campeonato Brasileiro? Não, acho que não está ouvindo, porque o que o Hernan falou já estava ocorrendo antes do jogo. Inclusive, quando pipocou a informação que o Corinthians poderia alugar, a torcida... Já ocorreram esses movimentos. E a diretoria não levou em conta. Foi lá e alugou do mesmo jeito. Então, isso aí é quase certeza que não é levado em conta. Porque assim que saiu a informação, ainda ficou aquela coisa, né? Vai alugar, não vai alugar? Não sei se vocês lembram. Ainda não estava definindo. Foi logo de cara. Saiu a informação e já alugou. E nesse período, a torcida realmente fez barulho. Alguns haters não gostaram da ideia. Mas mesmo assim, a diretoria não levou em conta e alugou pela ótima relação entre as duas diretorias. Então, eu creio que não seja esse o problema. Não sei se não foi tão bom financeiramente, mas acreditando na palavra oficial do clube, o que me passaram em off, é a questão da reforma do gramado visando... Reforma não, né? A manutenção no gramado, visando aí o... Até usei aqui, né? Abri aspas, né? Deixa eu lembrar o termo que usaram. Tratamento, né? Tratamento no campo para a estreia do brasileiro. Para a gente encerrar, Samir, ontem... O mensageiro do ódio? Para ficar mais claro o que o cara está fazendo? A gente não pode tocar esse nome hater por mensageiro do ódio para deixar mais claro o que o hater faz? O hater é um mensageiro do ódio, né? Contra todos nós. É, o hater não é um mensageiro do ódio. Eu gosto desse termo. Eu não gosto deles também. Samir, para a gente encerrar, que já passamos do horário aqui, o Corinthians teve uma atuação um pouco inspirada ontem, mas aí o Romero salvou, fez dois gols, venceu o Amistoso contra o Londrina por 3x0, mas não foi Amistoso, né? A gente teve um cartão amarelo para o Antônio Oliveira e três expulsões em cenas ridículas. É verdade. Para o Amistoso. Resumiu bem, o Domi. O Corinthians realmente não foi bem e no segundo tempo entraram os reservas. O Romero acabou fazendo dois gols. Foi um jogo de Amistoso, não teve nada, né? Desde o primeiro tempo. O Gustavinho tomou o cartão amarelo, o Ranieri dando um carrinho. O time também deles, do Londrina, bateu um pouco, né? E o Antônio Oliveira nervoso de novo. Ele que foi suspenso no Paulista. Também tomou o cartão na Copa do Brasil, ontem também no Amistoso. O Fagner deu essa chegadinha aí característica por trás, né? Que o PVC gosta. E depois o jogador acabou revidando, né? E empurrou o Fagner, né? Empurrou no peito dele, jogou ele no chão. E foram os dois expulsos. Depois teve mais uma expulsão. O Romero, o nome do jogo, né? Porque estava 0x0. O Romero já tinha deixado o Ranieri na cara do gol no primeiro lance. Depois ele provoca a segunda expulsão do Londrina. E faz dois gols. O Corinthians vence por 3x0. Uma atuação com o time titular foi ruim. O Corinthians... E também o gramado, né? Não dá pra você fazer um Amistoso num gramado desse, que realmente é complicado. Eu temi por esse daí, que entrou em campo. O Paulinho, 10 meses sem jogar, volta justamente nesse gramado. E num Amistoso, que tem que colocar aspas, né? Num Amistoso. E o Paulinho entrou bem. Entrou jogando como primeiro volante. O Ranieri foi pra lateral direita no momento que o Paulinho entra, porque ele assume a vaga do Fagner na lateral. O Paulinho, inclusive, dá um lançamento no meio de campo. A bola vai no peito do Ranieri, dentro da área do Londrina. Foi boa a estreia do Paulinho, viu, Odome? E a diretoria... Eu conversei com pessoas hoje no Corinthians e falaram que só depende dele pra renovar. Até porque ele aceitou reduzir salário numa renovação, né? Caso venha a ocorrer. E vai depender da performance dele, do desempenho nos próximos jogos, até o fim do contrato no meio do ano. Boa. Você volta amanhã se tiver mais bastidores dessa questão do estádio, por gentileza? Volto sim, Dôme, com certeza. É só... Amanhã vai ter definição. Isso, aí é só... Tendo qualquer notícia, a gente aparece com certeza. Um abraço. Saudades de vocês, viu, de todos. Até amanhã, Samir. Saudades. E até amanhã pra nós também, pra ver se tem... André, obrigada aí pelas infos. Amanhã estamos de volta. Obrigada a você que ficou com a gente até o finalzinho, que deixou o like, mandou a mensagem. 11 da manhã, hein? Albaço. Beijo. Tchau. Tchau.